Esta gente pequenina de viagem intergaláctica Vem saber nossa gramática ou mudar nossa doutrina Beber nossa gasolina, que já é pouca demais Desmantela nossos cais, engrenar nossos motores Estes discos voadores me preocupam demais Seres de outras camadas voam em veloz transporte Rússia e América do Norte já estão preocupadas Será que esses camaradas, lá das bandas siderais Vem torcer por generais ou apoia senadores Esses discos voadores me preocupam demais Seres de outro local, vem dizer se o aborto É um crime ou um conforto ou um homicídio legal Mudar o código penal nas alçadas criminais Ou então dizer que a paz é feita por desertores Esses discos voadores me preocupam demais Da esfera marciana descem disco toda hora Fazem pequena demora no meio da raça humana Talvez queiram ver a grana das multinacionais Que estão lutando pra trás os nossos trabalhadores Estes discos voadores me preocupam demais Dentro da ufologia, segundo o que eu entendo Esses discos estão querendo falar de democracia Cortar a demagogia de quem fala e nada faz Dos sabidões atuais, enganando os eleitores Estes discos voadores me preocupam demais Estes discos voadores me preocupam demais Estes discos voadores me preocupam demais Neste mundo atual que nós vivemos Já fabricam-se a bomba de neutrônio Destruindo o mais rico patrimônio Dos tecidos das células que nós temos E depois disto tudo ainda vemos Grandes guerras à base de aviões O fabrico de bombas e canhões De metralhas, granadas e fuzis Só a falta de amor é a raiz Do eterno conflito das nações Cientista enlouquece de repente Juta, serro, ametal, latão e aço Pra mandar o foguete pro espaço Sem qualquer benefício para a gente Nós que somos de cada ocidente E reclamamos as doidas invenções O que a NASA tem gasto de milhões É capaz de comprar qualquer país E só a falta de amor é a raiz O eterno conto das nações Tanto peixe que tem no oceano Tanta terra que está desocupada E para que tomar droga envenenada E extinguindo o embrião do ser humano Sou um simples latino-americano Mas só falo coberto de razões Onde existe promessa de invasões Paraíso nenhum será feliz E só a falta de amor é a raiz Do eterno conflito das nações Esta terra se acha solitária Do amor de Jesus de Nazaré Ninguém tem complacência com a fé E deixa sempre uma obra necessária Pra fazer uma bomba sanguinária Com potência de muitos negatões Para que não se faz irrigações Para o povo da terra ser feliz Só a falta de amor é a raiz Do eterno conflito das nações Poderoso do gênio marfazejo O pressão dos humildes e iluscentes A ajudar os pequenos impotentes Porque é que não sentes o desejo Finalmente quem vê o que eu vejo Tirará suas claras conclusões E há sempre desprezo pelos bons Pra se dar mais conforto aos imbecis Só a falta de amor é a raiz Do eterno conflito das nações O que eu digo acontece claramente Os tesouros morfando sobre as malas O superfluo nadando sobre as salas Dos que têm uma vida independente Quando eu olho o que vejo em minha frente As presenças fantasmas das nações Gargalhando das negras condições Dos casebres que moram n'Eritiz Sou a falta de amor é a raiz Do eterno conflito das nações Neste nosso planeta tem de tudo Só não vejo quem faça a divisão As malditas despesas de uma guerra Diziam ser dadas para os fracos Que trabalham por pedras e buracos Do recanto isolado de uma serra Pois enquanto na Rússia sobra a terra O contrário acontece com o Japão E eu não sei como é que uma nação Se arruma num canto tão miúdo Neste nosso planeta tem de tudo E só não vejo é quem faça a divisão Da metralha, da bomba e espoleta Toneladas de sangue já desceram Enquanto os pais de família não morreram Pela ponta da negra baioneta Vejo muitos malandros no planeta Aumentando o comércio de canhão Quando outros padecem precisão Com os filhos sem bolsa de estudo Neste nosso planeta tem de tudo E só não vejo é quem faça a divisão Que ó Deus infinito e criador O supremo de todos os supremos O extremo de todos os extremos Eu pergunto qual dor de pecador Jeová me responde por favor Porque uns se rebolam pelo chão Quando outros se fartam na mansão Enrendados tapete de veludo Neste nosso planeta tem de tudo E só não vejo é quem faça a divisão Vejo muitos tostando gasolina Com Opala, Corcel e com Picape Vejo outros na base do check-up Contratando a mais alta medicina Quando outros só tomam a vacina Quando cospe a metade do pulmão Eu só falo coberto de razão E quem quiser que me chame, me guarundo Neste nosso planeta tem de tudo E só não vejo é quem faça a divisão Quando os povos se unirem como irmãos As algemas do mal serão quebradas Quando as grandes barreiras do racismo Se acharem por machos demolidas E as grandes nações desenvolvidas Não botarem as pequenas no abismo Quando as luzes do neocapitalismo Pelo tempo se acharem apagadas Não teremos nações necessitadas Nós veremos espírito e corpos sãos E quando os povos se unirem como irmãos As algemas do mal serão quebradas Quando o homem pensar desta maneira Que ninguém é maior do que ninguém Só difere um pouquinho no que tem Porém quando morrer será caveira Vira germe rolando na poeira Suas carnes serão estraçalhadas Pra que tantas ambições exageradas O bom mesmo é unir as nossas mãos E quando os povos se unirem como irmãos As algemas do mal serão quebradas É preciso nascer um grande gênio Ou a volta de Cristo, rei dos reis Para ver se criando novas leis Haja paz no final deste milênio E que tragam melhor ao que esse gênio Pra sanar muitas raças desgraçadas Que sofrendo operações ensanguentadas Não tem terra, nem casa, nem tem grãos Quando os povos se unirem como irmãos As algemas do mal serão quebradas Entre os povos há grande diferença Mas a culpa é do povo e não de Deus Há intriga alemã com os judeus Quando Hitler nos fez a grande ofensa Há um grande conflito pela crença Até mesmo as nações adiantadas Muitas delas se viram trocidadas Pelo choque de crentes e pagãos E quando os povos se unirem como irmãos As algemas do mal serão quebradas E a guerra Eu pergunto pra que guerra É porque falta terra no planeta E a ponta da nega baioneta Faz o sangue caído sobre a terra É a prova maior que o homem erra Quando forja as metralhas e granadas Se essas coisas não fossem fabricadas O sossego estaria em nossos chãos E quando os povos se unirem como irmãos As algemas do mal serão quebradas E quando os povos se unirem como irmãos As algemas do mal serão quebradas Tudo quanto Deus fez me admira Por exemplo, este sol que irradia Cujo sol nasce e morre todo dia Lá em cima ele está e ninguém tira Eu não sei como é que ele gira Sem motor, sem turbina, sem pedal Sem corrente, sem elo, sem bocal Sem ter olhos, sem graxos, sem guidões Ninguém pode abalar as construções Do maior arquiteto universal Olho bem esta lua soberana A eterna querida do poeta Raramente no céu está completa Muda a forma que tem toda semana Tem três nomes, já se lua e diana E a prata domina seu metal A rainha do lar celestial E testemunha de nossas emoções Ninguém pode abalar as construções Do maior arquiteto universal E as nuvens são lã de corpo leve São lençóis transportados pelo vento Quando Deus quer mudar seu movimento Elas são transformadas muito breve Se transformam em gelo, chuva e neve Depois volta ao estado original Feito sombra, volante espacial Esfriando e regados dos grotões E ninguém pode abalar as construções Do maior arquiteto universal Quanto é belo a grandeza do além Planetóide, asteroide e nebulosa Trabalhando de forma harmoniosa Sem se ouvir o barulho de ninguém E descendo pra terra ainda tem Metal, nife, magma e ocial O quartzo, caulinho, mica, cao Num conjunto perfeito em divisões Que ninguém pode abalar as construções Do maior arquiteto universal Deus que é o maior dos soberanos Fez as flores em formas diferentes Conseguiu separar os continentes Cavou terra, criou os oceanos Fez as linhas, traçou meridianos Vertical, paralelo, horizontal Colocou o Everest no Nepal Botou fogo na boca dos vulcões E ninguém pode abalar as construções Do maior arquiteto universal E ninguém pode abalar as construções Do maior arquiteto universal Ligado na incerteza da existência de tudo Ouço tudo e fico mudo Esperando uma surpresa Sinto que a natureza Tem algo a nos ensinar Mas pra desacreditar Ó Deus, vos peço licença Há momentos que a descrença Faz a gente interrogar Existe por acaso Uma mansão aérea Acima das estrelas Abaixo ou noutro canto Um lenitivo eterno Pra quem sofre tanto Corrosivo ácido De infernal miséria Existe ou não existe Além desta matéria Um paraíso calo Que não se fala em pranto E respondam anjo Que é o vinho santo Falem para mim Que a pergunta é séria Tirem-me do saora Da fome da rigéria Dos átomos explosivos Da bomba de Hiroshima E se apiedem vocês Da iricina Que livres se transportam A correntes etárias Orrante-me deste vale De escaldante clima Quebrem-se os grilhões gigantes Do meu ser cativo Que eu partirei tão rápido Quanto o raio ativo Pra morar no canto Onde ninguém me aprima Será que eu achei O doce lenitivo A paz tão desejada Que há que não tenho Que espera é esta E onde é que venho Onde é que estou E por que é que vivo Sou um componente Vivo um desenho Preenchendo o vácuo Completando coisas Porque participo De milhões de dores E já trago na alma Gigantesco o venho Este iluminado céu De muitas flores De trilhões de astros Que eu até me assusto Foi organizado Pra ser só dos justos E aqui são todos Todos pecadores Neste céu distante Ter um canto espero Onde os astros nascem E crescem no infinito Pois daqui da terra Tudo é tão bonito E se te relugar Desocupado Eu quero Santos anjos Daí ouvi meu grito Quero a paz suprema Dá-lhe eterno culto Porque o que eu vejo Neste mundo inculto São gerações inteiras Em feroz conflito Para meu pecado É necessário indulto Por querer sair Da triste escuridão Onde a violência E a demacidão São diabos Mascarados De poder oculto Quero estar distante Desta corção Se eu parte Não digo Para eu o direi Não confessa Ao Papa Não transmita Ao Rei Deixo que se corve A interrogação Não confesso Ao Papa E não transmito Ao Rei Deixo que se corve A interrogação A interrogação A interrogação Nos cristais Das cortinas Da aurora Que se estendem Além do horizonte É possível Nascer de etérea fonte Onde o pranto Das nuvens Se demora No império sagrado Que Deus mora Não se fala De morte Ou ataúde Vem de lá O amor E a saúde Não se fala De truque Nem cobiça E da varanda Do reino Da justiça Vê-se o rosto Do príncipe Da virtude Quando Deus Na origem Dos seus anjos Terminou O trabalho Universal Ofertou A justiça Um recital Nos sublimes Ponteios Dos seus banjos Completando No cântico Dos arcanjos Num festejo De eterna Juventude Na plangência Divina De alaúde Um dos anjos Ritimam Vindo missa Na varanda Do reino Da justiça Vê-se o rosto Do príncipe Da virtude Na grandeza Do céu Misterioso Onde grande Distância Nos separa Há um cedo A sermão Que nos ampara Com a ordem De todo Poderoso Esse príncipe É arcanjo Luminoso Não aceita A perversa Inlicitude Só não vê O maldito Bruto Rude A vareta Afilhado Da preguiça Da varanda Do reino Da justiça Vê-se o rosto Do príncipe Da virtude Bem fizera Confúcio Lá na China Quando disse Justiça Seja feita É injusto É injusto Demais Quem não aceita A essência Que tem Sua doutrina Mas a grande Justiça E a divina O terráqueo A ela Não ilude Ela vê Facilmente A mancha É o grude Dos mais limpos Senhores da Suíça Da varanda Do reino Da justiça Vê-se o rosto Do príncipe Da virtude Da virtude Dividir o planeta Continente em continentes Ainda bem que pertencem aos oceanos Como é triste Como é triste o desejo Dos humanos Que procuram De modos Inclementes Dividir muitos Povos Impotentes Que precisam Na vida De chegar A um Tantinho Que o sol Possa tirar A maldita Frieza Da maleita Muita coisa No mundo Está mal feita E com isso Não vou me conformar Rebeldeio De um povo Que não faz Um esforço Se quer Para vencer Quando vence Começa a esquecer Quem não é Das elites sociais Quem ficou Enganchado Para trás Faça força Para se Devencilhar Pois a gente Que achando Um bom lugar Sua casa Mendigo Não aceita E muita coisa Na terra Está mal feita E com isso Não vou me conformar Volta logo Jesus de Nazaré Precisamos De mais De tua ajuda Vem Confúcio Vem Brahma Volta Buda Para reacender A nossa fé Santo Antônio São João E São Tomé São Pedro São Cosme E Santo Oscar Venha a Deus Este mundo Consertar Que este povo Por si Não se endireita Muita coisa No mundo Está mal feita E com isso Eu não vou Eu não vou Me conformar É uma fé Do foguete Do foguete Não se endireita Não se endireita Não se endireita Quem sou eu no universo? Será que sou mesmo gente? Sou um inseto falante Eu sou um germe somente Necessito de saber O que é que eu sou realmente Existiu sempre a história De um herói que não venceu De crimes feitos por justos De reis que o mundo esqueceu Depois que observo tudo Me pergunto quem sou eu O universo é composto por esferas soberanas Entre átomos e moléculas Entre células e membranas Fluidos que se organizaram Formando vidas humanas Do abismo universal O nado tomou a frente Da água nasceu o germe E o lodo que se fez gente O anjo se fez arcanjo E ponto final da semente Vim do pó do universo Das explosões estelares Dos princípios mais remotos Desde a formação dos mares Dos milênios vagarosos Dos períodos seculares Filhos de coisas estranhas Precisamos conhecê-las O abismo das distâncias A quentura das estrelas As formas dos abstratos Que nós não podemos ver Cantando eu vejo a ciência Segredo da isotonia O neutro, o próton, o eletro O iom, a isobaria Membranas, células, moléculas Física e biologia Penetro no infinito Nas camadas marcianas Raio ultravioleta Nos tecidos das nebranas Raio gama e raio x Nas ondas artesianas Filosofias eternas Transmitimos sapiência Números dizem dúvidéias Olhos mostram dúvidência A luz refletindo formas E o brilho mostrando a ciência A combinação das coisas Vem seu ponto de partida A química dos elementos Em forma desconhecida Neutro completando átomos E fluidos produzindo vida Sai da inércia o dia Que é estado latente Em germe fui transformado Tomei forma diferente Desenvolvi-me no óvulo Daí passei a ser gente Desenvolvi-me no óvulo Daí passei a ser gente Estará nosso globo deste jeito Do terceiro milênio para frente Em dois mil e quinhentos mais ou menos Há mudança geral em toda parte Os humanos escrevem para Marte Chega táxis aéreo para Vênus Já os grandes Já os grandes não zombam dos pequenos Porque há mais respeito em toda gente Porém é um respeito diferente E não será desta forma que eu respeito Estará nosso globo desse jeito Do terceiro milênio para frente Em dois mil e quinhentos na Sibéria Não teremos terrenos congelados Porque fonte de estudos avançados Unirão o seu clima ao da Nigéria E para acabar com a miséria O mundo só terá um presidente Para unir Ocidente e Oriente Sem Senado, sem Câmara, sem Prefeito Estará nosso globo desse jeito Do terceiro milênio para frente Podem crer que daqui a uns cem anos Automóveis não deimam gasolina Não teremos reatores nem turbina Provocando ruído desumanos Neste tempo os norte-americanos É quem fazem empréstimo para a gente E nós faremos com eles justamente Tudo quanto conosco eles têm feito Estará nosso globo desse jeito Do terceiro milênio para frente Quando o último adeus deste milênio Despede-se de toda a humanidade Descerá uma grande novidade Entre células, entre átomo e hidrogênio Nascerá desse todo um grande gênio Com enorme cultura diferente Ensinando para todos claramente O que é a ciência do direito E estará nosso globo deste jeito Do terceiro milênio para frente O que é a ciência do direito O que é a ciência do direito O que é a ciência do direito O que é a ciência do direito